E tchau lá da mão, essas duas meninas entraram para o 11 da seleção nacional de futebol feminino. Vai para a baliza, Miúda, aqui sacou, Miúda, que vai defender a baliza da dívida de São Leopoldo. Muito bem, o Roberto destacou a titularidade dessa jogadora da seleção sub-20, que mereceu a confiança do ministro Romão dos Santos e toda a equipe técnica. Rola a bola, começa o jogo, Roberto. Vez a direito da seleção nacional de futebol feminino. Entrega a bola curta, a procura de Foto Batacina, domina a bola com o peitácio e joga curto para Soraya. Ainda vai, vai Soraya, tem o aniversário em cima de ele, joga com muita gara agora para Pasfaniaga. Pasfaniaga, domina a bola, tira o aniversário, aniversário é caminho, ganha o lançamento da linha lateral. Pasfaniaga, pega a bola, vai jogar lá atrás, joga a procura de quem? A procura de mira que está lá na zona centro, perde a bola, recupera o capitão Indira. Caco, categoria, deixa a bola para os pés de Inhaga. Mais uma vez, vai jogar o Congo, atenção ao Congo. Atenção ao Congo, por ter perigo, ali e para fora. Passa o perigo, que falhanço, falhanço, tremendo da capitão Indira. Menta a bola e esta cai no meio campo, vai surgir Pasfaniaga, antiga jogadora da Vitória Clube de Cachéu, Atom Filhos de Inhaga. Que qualidade de Pasfaniaga, depois, tira a bola para fora, jogadora de Congo. É o lançamento da linha lateral para a formação da viremissão. Bola está nas mãos de Pasfaniaga, joga puto para a jogadora que está lá. Neste caso, o que é a missão? A missão aperta a bola, recupera a formação do Congo, joga bola para Indira, tira a bola para fora. Capitão, remessa o manual para a bola. A missão? 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 A O perigo não passa totalmente porque o pontapé de canto pertence ao Congo. Pertence ao Congo, vai bater a bola. Ziciani, Ziciani com bola no sítio certo para bater 0-0. Essa miúda do Congo, Ziciani, ela agora que é capitã dessa formação, depois da saída daquela miúda que nós duvidamos dela, vai bater, bate a bola para grande área, tira, não tira na área, segunda vaca. Luísa agora fica com a bola. Luísa mete para fora, cuda de golo, ainda joga o Congo, pontapé de canto, tira de qualquer maneira a segunda vaga de ataque para fora. Ainda vem um pontapé de baliza para a formação da Dinévição. Foi uma tassila Cissé, experiente máximo da seleção nacional, é uma das figuras principais dessa seleção. Infelizmente acabou por perder ela que sempre prometia. Os jogadores da Dinévição, barreira, montada de três unidades. Atenção, livre do Congo, 0-0. Aqui no estado nacional, 24 de setembro. O livre bate a bola e é golo. Bola do Congo. Eu tinha avisado. Congo, marca. Tudo está. Aparece-me que é outro golo. Bola passou, passou. Antes da jogadora da Dinévição introduzir bola por completo dentro das redes. Dentro das redes. A bola tinha ultrapassado. 1-0 perto da Dinévição. Bola está nos pés de Luísa. Não vai entrar essa jogadora do esporte da Dinévição. Aparece-me que não vai ao jogo. Binta Assumani, mano. Binta Assumani, até ela é autora do bolo. É uma das jogadoras promovidas da Dinévição. A esperança é a última moreia. A Dinévição tem que agigantar uma vasita. A Cristi... Acabou. Acabou. Final de jogo aqui no estádio nacional, 24 de setembro, de rota caseira. Dinévição. Não vai entrar essa jogadora. Dinévição tem que agigantar uma vasita.